Então, bora lá, Beatriz! Bora estudar sistemas lineares. Opa, põe o S, não tem problema. Sistemas lineares. Opa, põe o S aqui, ó. Sistemas lineares. Ou sistemas lineares, se a gente for fazer só um, né? Enfim, exercício número 1. Bora lá. A condição que o sistema... Certo! Vamos lá! Bora! É o único, ó. Solução única. Essa questão, a gente tem que lembrar de um detalhe. Lá nas matrizes, quando a gente usa determinante, quando o determinante é diferente de zero, isso é um sistema possível determinado. E quando ele é igual a zero, ele é um sistema impossível ou um sistema possível determinado. Beleza? Como ele quer uma única solução, é este aqui. Para ser determinado, ele tem que ter uma única solução. Tem que ser SPD. Sistema impossível é quando não tem resolução. Sistema possível indeterminado é quando é, tipo... São várias, enfim. Não dá para determinar, por algum motivo. E o foco é isso. É SPD. Então, é isso aqui que você só tinha que lembrar. Tem que ser diferente de zero. Então, a gente vai calcular a determinante. Como que a gente calcula a determinante? Ó, A. Aqui é 1. Aqui é 1. Beleza? É só acompanhar as letrinhas. O que que acompanha o X aqui? Ele já está até na ordem, né? Porque às vezes eles nem colocam na ordem. Tá? A, O, X e Y e Z. Tinha que deixar nessa ordem também. Mas ele já deixou, beleza. O que que acompanha aqui é 1. O que que acompanha aqui é 2. E o que que acompanha aqui é 1. Beleza? Então, aqui acompanha 1, 1, 1. Já vou até pôr direto aqui, ó. 1, 1, 1. Muito grande. E depois aqui para cá. Beleza. Agora, como é que calcula o determinante? A gente vai multiplicar. Primeiro a gente repete, né? 0, 1, 1. Repete essa primeira e a segunda linha. E agora aqui, ó. 1, 2, 1. Beleza? A gente vai pegar isso daqui e vai multiplicar. E isso aqui a gente também vai multiplicar. Então, ó. 0, 1, 2, 1. A vezes 2, vezes 1 dá 2A. 1 vezes 1, vezes 1 dá 1. E 1 vezes 1, vezes 1 dá 1. Dá 1. Soma tudo. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para cá. 1, 2, 1, vezes 1 é 1. E A vezes 1 é o próprio A. E 1 vezes 2, vezes 1 é o próprio 2. Beleza? Aqui a gente vai somar. Aqui vai dar 3 mais A. E aqui vai dar quanto? 2A mais 2. Beleza. E agora o que a gente faz? É só pegar e subtrair. Ou seja, só trocar todo o sinal de lá. Também é uma possibilidade. Então, vamos fazer aqui, ó. 3 mais A menos 2A menos 2. Beleza? E isso tudo aqui tem que ser diferente de zero. Não esquece. Então, vamos fazer. Eu tenho 2A menos 2A menos 2A. Vai ficar só 1A. Aqui, ó. Eu tenho 1A. Eu tenho menos 2A. Ficou só menos 1A. Eu tenho 3 menos 2. Então, vai ficar mais 1. Então, menos A é diferente de menos 1. Tem que multiplicar tudo por menos 1. Vai ficar A diferente de 1. Então, essa aqui é a nossa resposta. E tem A. A é SPD. Se ele perguntasse SP e SI, aí a gente faria igual a zero. Então, teria A igual a 1. Beleza? Dá aquele check legal. Lembrando, nessa questão, tinha que lembrar de determinante. Como calcular. Mas, sempre a diagonal principal, a gente torna ela negativa. E a secundária. Então, faz isso. Faz a secundária e a principal e põe menos no meio. E muda o sinal de todo mundo lá. Não esquece do parênteses. Beleza? Eu gosto de fazer assim. Exercício número 2. Sistema de equações lineares. Que seja possível e determinada. A mesma coisa. Ele quer SPD. Normalmente, a pessoa pede isso. Então, ele é determinante diferente de zero. Beleza? Como que a gente faz? Essa questão aqui é mais fácil que a outra. Porque é de segundo grau, né? É 2 por 2, né? A do termo é um pouco mais fácil. Então, como que a gente faz? Aqui, ó. XY também está aqui, ó. XY, beleza. Bora lá. Ups. Ups. 1. 1. A. 2. Beleza. Como é que faz? Repete. Não, não repete nada, né? De 2 por 2 é mais fácil. Essa. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar A. A menos 2. Diferente de zero. A é diferente de 2. Tá boa. Só passar o menos 2 pra lá. Beleza? Então, A diferente. Cadê? Não tem? Ah, tem. Ups. Que susto. Então, pega aquela gaietinha na hora. E bora se dar demais. Ficou com alguma dúvida? Me manda que eu tento resolver da melhor forma possível. Beleza, Beatriz? Então, e você também que está assistindo esse exercício. Já imaginou você ter a chance da sua questão ser resolvida por mim? Então, tira aquela foto legível, por favor. Eu vou fazer uma pré-seleção dos próximos exercícios. Quem sabe sua questão não vai estar no próximo vídeo resolvido. E bora se dar demais. Compartilha! Tua! 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 Tua!